Urgências e emergências Urgências e emergências So-co-ro 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 Cu-i-da-do Cu-i-da-do Cuidado Ambulância 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 Polícia 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 Alguém me ajude Alguém me ajude Alguém me ajude Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Fogo 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 Tubarão 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 Atrás de você Atrás de você Atrás de você Atrás de você Ela desmaiou Ela desmaiou Ela desmaiou Ela desmaiou Eu preciso de um médico 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 Por favor, dirija para o hospital Por favor, dirija para o hospital Ele é alérgico a amendoim Ele é alérgico a amendoim Ele é alérgico a amendoim Obrigado.